E o nosso ponto de partida é a BR-135, a única via de entrada e saída para a capital do Maranhão, São Luís. O nosso destino é Barreirinhas, um dos portões de entrada para uma das maravilhas do planeta, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É um daqueles destinos que você precisa conhecer antes de partir para o Oriente Eterno. E você vai acompanhar essa nossa viagem, as belezas dos Lençóis Maranhenses, a partir de agora. Vem com a gente! Vamos viajar! Mundo Passaporte, seu programa de turismo. Mundo Passaporte, vamos viajar! Mundo Passaporte, seu programa de turismo. Mundo Passaporte, quer viajar? Vem com a gente! Deixamos a BR-135, entramos na BR-402. Passamos pelos municípios de Rosário, Achichá, estamos aqui no município de Morros. Esse local aqui, ele tem uma característica, ele é conhecido como a tríplice fronteira. Daqui para frente, começa na verdade o Polo dos Lençóis. Daqui para trás, é a região do Muni, onde concentram-se grandes rios, riachos de água cristalina. E aqui recebe um grande número de turistas nos fuzas de semana, atrás desses bancos refrescantes. E do outro lado, lá entrando, tem a cidade de Icatu, um litoral com belas praias. Morros está no caminho para quem vai para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e você também precisa conhecer. Vem com a gente! Qual é a finalidade? Qual é o objetivo aqui desse Roda Shopping? Aqui nós temos a área do Roda Shopping, né? Aqui temos também, funcionamos a Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Secretaria de Meio Ambiente no mesmo local, para dar mais modalidade ao povo morroense. Estamos aqui, o Roda Shopping, ele justamente tem esse intuito de quê? De concentrar todos os turistas que vêm pela cidade de Morros, com o objetivo dos nossos banhos turísticos, das nossas paisagens naturais que Morros tem, de oferecer mais comodidade, tranquilidade e um ambiente favorável a esses turistas. 240 quilômetros de São Luís até aqui, a cidade de Barreirinhas, mas chegamos, já estamos aqui, em uma das melhores estruturas da Rota das Emoções, o Grand Lençóis Flat Residence, que fica aqui na cidade de Barreirinhas e vai ser o nosso ponto de partida, porque daqui a pouco nós vamos levar você a um local incrível, as Lagoas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e você é nosso convidado! Vem com a gente! Fechamos o Grand Lençóis Flat Residence, e já estamos aqui ao lado do Rio Preguiças. Agora nós vamos atravessar e passar para o outro lado, para seguir então ao Parque Nacional. O que nos espera do outro lado? Só maravilha! Os lençóis estão muito bonitos, está cheios, o inverno foi maravilhoso. A gente vai seguir em trilha, saindo por Barreirinhas, vamos atravessar, como você acabou de explicar. Do outro lado vamos seguir 17 quilômetros, até na Primeira Duna. Na Primeira Duna vamos fazer uma caminhada dentro do parque, conhecendo o Lagoa Azul, o Lagoa da Preguiça, o Lagoa do Esmeralda, todo o nosso roteiro. E isso é apenas um roteiro de todos os Grand Lençóis. São 155 mil hectares, e a parte de Barreirinhas tem um litoral, que é a Tins, e o Passeio de Caburé. E a Tins amanhã nos espera a gente! Já fizemos a travessia da balsa, ela durou aproximadamente 2 minutos. Nós já estamos aqui do outro lado, e daqui para frente é uma trilha de areia, mas nós estamos bem. Nós estamos aqui com a equipe da Oasis, é de vendas, o carrinho bem novinho, é o mais novo que está aqui. Nesse momento é o da Oasis, e nós vamos já já conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Se você já viu, vai gostar ainda mais. Vem com a gente, que o Mundo Passaporte está só começando, porque o Maranhão é a nossa praia! Desembarcamos, estamos nesse paraíso aqui, chegamos na Lagoa Azul, o nome já diz tudo, né? O que nos aguarda é uma lagoa incrivelmente azul. É como o nosso guia falou, a área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é do tamanho da cidade de São Paulo. Mas ao invés de prédios, ruas e avenidas, a gente tem dunas e lagoas. Olha só, para onde quer que a gente olhe, para qualquer lado, para a esquerda, para a direita, é sempre isso, dunas e lagoas. Não dá para dizer quantas lagoas existem, mas a única coisa que eu sei dizer é que todas são lindas, cristalinas e refrescantes. O Maranhão é a nossa praia! O televisor ainda não tem como levar até você aí na sua casa, a sensação de refrescância, essa brisa, esse cheiro. Mas olha, o cenário aqui é parar de exergo, dá vontade de não sair mais. Eu vim acompanhando o Marcos Davi nessa nova temporada aí do Passaporte de Verão, onde o Maranhão é a nossa praia. E eu estou aqui nas lagoas. Água, cristalina, quentinha, uma delícia. Vocês vão se deliciar. Então, vem com a gente para os Lençóis Maranhenses. Maranhão, quais são os principais passeios que a OASIS oferece ao público? A gente, o nosso principal passeio, o mais próximo, é o Circuito da Lagoa Azul, que foi o que a gente fizemos agora há pouco. Tem o Circuito da Lagoa Bonita, tem o Circuito do Litoral, que é a Tins, tem o Circuito que é de lancha pelo rio, pelo Rio Preguiças, que é o passeio de Caburé. E outros mais, a cidade mais próxima, que é Santamaro, também é Lençóis, são nossos principais roteiros. Olha, o mais legal, depois do passeio, a gente está aguardando aqui a balsa, né, para atravessar o Rio Preguiças, para ir para o hotel. E tem aqui uma parada, olha só, fazer o peiju de tapioca, e aí tem com coco, tem só na manteiga, tem com leite condensado, várias opções. É uma parada obrigatória.